O primeiro Resident Evil foi um sucesso de público e crítica, e deu origem a uma das franquias mais importantes da Capcom, e também do universo dos videogames. Nos consoles, era um jogo exclusivo do Playstation, mas essa exclusividade durou apenas um ano, quando é lançado esse port para a Sega Saturn. Mas como será que esse jogo foi parar no Sega Saturn? Como que foi todo o processo de lançamento com as fontes de mídia da época? E por que será que não foi a Capcom que fez essa conversão? Tudo isso e muito mais, a gente vai ver juntos agora. Então, bora! Antes de começar, eu queria dizer que eu vou chamar o jogo de Resident Evil. Aqui no Japão, o nome é Biohazard, mas eu não vou ficar trocando de nome toda hora, vou chamar apenas de Resident Evil, ok? Sem dúvida, o lugar que o Sega Saturn teve maior sucesso foi aqui no Japão, com o segundo lugar muitas vezes chegando bem perto do rival. O primeiro, o Playstation. Um cenário bem diferente do restante do mundo, principalmente nos Estados Unidos, em que amargava uma terceira colocação atrás do Nintendo 64. Por causa dessa importância que o Sega Saturn ganhou aqui no Japão, as soft houses queriam que seus jogos de maior sucesso estivessem no catálogo do console da Sega. E sem dúvida, um dos, se não o maior sucesso da Capcom naquele momento, em 1996, era Resident Evil. Um jogo que até então era exclusivo do Playstation. Em razão disso, no final desse ano, já se anunciava uma versão de Resident Evil para a Sega Saturn. Então, Isui, era só portar o game do Playstation para o Sega Saturn e estava tudo certo. Não, 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 não. A equipe da Capcom disse que a conversão do jogo original para a Saturn seria complicada, por causa da programação complexa do hardware da Sega. E eu vou te falar, essa desculpa se tornou corriqueira dentre todas as desenvolvedoras de jogos a partir de então. A Capcom então disse que o jogo seria refeito do zero para o Sega Saturn. Tudo o que eu falei foi publicado na revista Sega Saturn Magazine, de janeiro de 1997, em quatro páginas. Em paralelo a esse anúncio, o Shiki Okamoto, que foi um dos produtores de Street Fighter 2, e que na época era produtor executivo da Capcom, deu uma entrevista à revista Genki Playstation, dizendo que o Resident Evil de Sega Saturn não seria um simples port, e sim um novo jogo, com dois novos protagonistas, e dava nome e até enredo desse suposto jogo, que ele nomeou de Resident Evil Dash. O enredo, segundo ele, seria que depois de três anos, plantas infectadas pelo vírus atacariam e modificariam, tanto zumbis quanto sobreviventes. Por isso teria novos monstros, e versões modificadas do que já conhecíamos. O jogo mostraria a ação do tempo na mansão Spencer. Quer dizer, seria o mesmo cenário que conhecemos, só que deteriorado, com novos locais para acessar, além de um modo Battle Game, e uma versão mais parruda do Tyrant, o boss final. Eu nem preciso dizer o estardalhaço que essa entrevista provocou, e que provoca até hoje, para falar a verdade. Apareceram imagens e vídeos desse suposto jogo, mas eu nem vou mostrar aqui, porque nada disso é oficial. Aliás, sério. Foi a primeira e única vez, que se falou desse tal Resident Evil Dash. Em nenhum outro lugar foi citado novamente esse game. Segundo Okamoto, nessa entrevista, seria um modo de ter um novo jogo, e ao mesmo tempo, reaproveitar o cenário que já existia do jogo original. Mas a ideia não foi totalmente abandonada. Esse enredo virou um áudio-drama, que foi gravado por dubladores profissionais. Essa imagem, apesar de pequena, é a única foto dos atores que gravaram esse áudio-drama, que passou em uma rádio de Osaka, e depois virou até CD em quatro partes. Esse material foi usado como publicidade para Resident Evil 2. A Sega Saturn Magazine, de janeiro de 1997, colocava como título. Finalmente decidiram portar. A reportagem dizia que Resident Evil estava entre os jogos mais pedidos para o Sega Saturn, e que a Capcom atendeu os fãs da Sega com um jogo que terá extras em relação ao jogo original de Playstation. A matéria é recheada de imagens marcantes do jogo em duas páginas. A Sega Saturn Fan, de fevereiro, mostrou imagens reais do jogo, num evento em que os principais nomes da Capcom estavam, inclusive Okamoto. Que além de não citar uma palavra sobre Resident Evil Dash, respondeu assim, quando um repórter perguntou se havia diferença entre as versões de Playstation e Saturn. Abre aspas. Para você ver como as coisas mudam, né? Você já deve ter percebido que apesar de falarem sobre Resident Evil de Sega Saturn, a galera da Capcom queria sempre puxar o assunto para Resident Evil 2, que estava em pleno desenvolvimento. E esse assunto vai aumentando cada vez mais em cada nova entrevista. Inclusive, essas coletivas eram para falar de Resident Evil 2. Mas como estou citando revistas especializadas em Sega Saturn, os repórteres acabavam perguntando sobre o porte. Como, por exemplo, na Sega Saturn Magazine de Março, que logo no título diz que Resident Evil 2 e Resident Evil 1 de Sega Saturn estão a caminho. Só para te lembrar, tá? Resident Evil 2 só foi sair para um console da Sega no Dreamcast. A revista mostrava mais imagens do jogo e falava demais da sequência. Além de pegar todos de surpresa, anunciando a famosa versão para Nintendo 64. Edição histórica, hein? A data de lançamento foi divulgada na Sega Saturn Magazine de maio, 25 de julho. Com aquelas versões de Chris e Jill no estilo anime. E confirmava com todas as letras que seriam o porte da versão de Playstation. A primeira revista a avaliar Resident Evil de Sega Saturn em mãos foi a Sega Saturn Fan. E em duas páginas recheadas de imagens de gameplay. A revista destacava os gráficos. Mas eu não sei bem se era por eu estar acostumado com a versão de Playstation, os gráficos pareciam esquisitos para mim. Aliás, são estranhos até hoje. E para você? Me fala aí nos comentários. E no final dizia daquele áudio drama que eu mencionei. Que seria lançado como um esquenta para Resident Evil 2. No mês de lançamento do jogo, a Sega Saturn Magazine deu quatro páginas com o título. 25 de julho, data confirmada. E ao lado, a nota, 95%. Com imagens de gameplay perfeitas. Explicando o enredo, personagens, inimigos. E sem dúvida, investiram demais nesse lançamento. Em agosto, a Sega Saturn Magazine continuou a divulgar Resident Evil. Agora mostrando os extras, as diferenças e as melhorias em relação ao original. Mostrando muita gameplay em quatro páginas. Realmente, na época, devia ser bem empolgante. A apelação maior foi na edição seguinte. Quando a revista deu seis páginas. Com uma modelo, a Kuri Kobayashi. E também o próprio Oshiki Okamoto. Explicando para ela o jogo, com mapas e tudo mais. Claro, né? Que a ideia era muito mais mostrar modelo e ajudar ela a divulgar o game. Safadinhos esses japas, hein? Mas nem só de safadezas que a matéria vivia. Também citava uma first party da Sega na produção do game. A Nextech. Isso deixou muita gente intrigada. Afinal, o que essa empresa tinha a ver com Resident Evil? E Okamoto respondeu, voltando a citar a complexidade do hardware do Saturn. E que a melhor forma de trazer um produto de qualidade, seria trazer uma empresa que já estivesse habituada com o console. Assim que entra a Nextech. Que fez esse port de fato. E não seria o último jogo dessa parceria Capcom Nextech. Resident Evil Code Veronica e Dino Crisis também seriam portados por essa soft house. Um mini detonado saiu na edição seguinte. Com mapas e localização dos itens mais importantes. O material de divulgação tinha a imagem do saguão principal da mansão Spencer. Com, claro, as imagens dos principais personagens naquele estilo anime. Você viu que o mercado japonês realmente investiu no Resident Evil de Sega Saturn. Afinal, o videogame estava bombando por aqui. Mas e no restante do mundo? Será que foi assim também? Vamos ver. Na Europa, por exemplo. A Maniac da Alemanha. De setembro de 1997. Deu apenas uma página. E nem tinha título. Apenas o nome do jogo. Resident Evil. Criticou os gráficos. Mas deu 100% de diversão. E deu nota final de 83%. A revista Mega Fan. Também da Alemanha. E também de setembro. Deu uma página. Não deu nenhum título pomposo. Criticou os gráficos também. Deu um ok para o som. Mas classificou o jogo como obrigatório para o Sega Saturn. A computer em videogames do Reino Unido. Ressaltou as diferenças entre as versões. Achou incrível o Battle Mode. Criticou, entre aspas, esses novos monstros. Que na verdade eram os mesmos com visual diferente. E destacou também os novos uniformes disponíveis. A Fan Generation da Alemanha. Foi a revista que mais teceu elogios ao jogo. Dizendo que Resident Evil de Sega Saturn. Era bem otimizado. E utilizava o poder do videogame em sua forma plena. E dava uma nota máxima. 10 de 10 em duas páginas. A Sega Magazine da Alemanha. Colocava um texto forte. Um dos jogos mais importantes do Playstation. Agora no Sega Saturn. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Agora no console da Sega. Um review misturado com explicações de jogabilidade. Diferenças e cenas de gameplay. Em quatro páginas. E uma nota final de 91%. A Sega Saturn Magazine do Reino Unido. Dava um tom épico ao terror de sobrevivência. Quase que chamando de versão definitiva de Resident Evil 1. Com destaque para o Battle Mode. Aos novos monstros. As novas roupas. Aos loadings mais rápidos. E ao sangue. Que segundo a revista. Era bem mais real que na versão de Playstation. Com uma avaliação final de 94% em quatro páginas. A Next Level da Alemanha. Deu mais destaque a Resident Evil Director's Cut. Que também estava sendo lançado no mesmo período. E claro que abordou todas as novidades do jogo. Mas sem muita empolgação. Dá para ver pela página bem simples. Diferente da Sega Power do Reino Unido. Que fez um mega review com quatro páginas. Com muitas imagens de gameplay. E uma arte bem elaborada. E com as notas 9 para os gráficos. 9 para o som. 8 para a jogabilidade. E 9 para o fator replay. Por causa da história diferente. Jogando com Jill ou Chris. Com uma nota final de 95%. A videogames da Alemanha. Apesar de apenas uma página. Enalteceu muito o game. O game tester. Achou muito divertido. Pois havia muita coisa nova. Em relação a versão de Playstation. E deu uma nota final também de 95%. A revista da França Consoles News. Deu quatro páginas. Recheadas de informações sobre o game. Destacando os puzzles. Os vídeos coloridos com atores reais. Já que na versão ocidental. Esses vídeos eram em preto e branco. O modo batalha. E os novos monstros. Com uma nota final também de 95%. A espanhola Hobby Consolas. Estampou o título. Um dos meus jogos de terror favoritos. Dizendo que mesmo passado um ano. Do lançamento do jogo original de Playstation. Resident Evil continua sendo tão atrativo. E apaixonante. Que é sem dúvida. Um jogo obrigatório de Sega Saturn. Com uma nota final de 93%. A Super Jogos da Espanha. Fez uma reportagem muito bonita. Com quatro páginas. Num fundo preto. Que empolga e dá até vontade de jogar o game novamente. Destacando a jogabilidade. Mas todas as outras notas. Foram acima de 90%. Com uma nota final de 94%. A brasileira Ação Games. Deu uma notinha pequena. Destacando todo o gore da versão japonesa do Sega Saturn. Com uma nota de avaliação 9. A Super Game Power deu uma página inteira com gameplay. E uma pequena análise. Dizendo as desvantagens em gráficos e som. Com os novos modos de jogo. E deu uma nota 4 de 5. A Super Power da Finlândia. Só reservou uma página ao jogo. Mas colocou como um dos jogos mais esperados do ano. Para quem tinha um Sega Saturn. Que moral hein. Além de uma avaliação final de 95. A Mega Force da França. Colocou Resident Evil de Sega Saturn. Na capa da revista. E deu para o game 6 páginas. Num formato horizontal meio diferente. Um review com dicas e cenas de gameplay. A Game Fan dos Estados Unidos. Foi bem contida nas suas críticas. Basicamente dizendo. Que foi uma conversão ok do jogo de Playstation. Nem mesmo nota deram ao porte. Ao contrário da Game Pro dos Estados Unidos. A revista que era inspiração. Digamos assim. Para a Super Game Power brasileira. Até a arte é bem parecida. E já começava a matéria. Dizendo algo como. Quem sabe o que se esconde no coração dos jogadores de Saturn. A Capcom sabe. E fez uma excelente versão de Resident Evil. Que declaração hein. Com notas máximas em gráfico, som e diversão. Só dando uma pequena crítica aos controles. A EGM só deu uma pequena notinha de rodapé. Com uma avaliação de quatro colaboradores. Nossa que desdém hein. A Nel da Polônia. Só colocou uma nota de rodapé. Só para constar que cobriu o lançamento do game. A 576 Consol da Hungria. Só foi elogios para o jogo. Dando até uma nota 97%. Só que o destaque foi apenas de um quarto de página. Pouco para um jogo como Resident Evil. Essas reportagens mostram um sentimento meio agridoce. Para quem tinha um Sega Saturn. Sim. Era possível jogar um dos jogos mais influentes daquele final dos anos 90. Só que todo mundo, as revistas, a mídia especializada. Até mesmo a própria Capcom. Só miravam a continuação. Resident Evil 2. Foi até por isso um dos motivos que o port ficou a cargo de outra empresa. A Nextech. Como eu mencionei antes. No Playstation já tinham as versões Director's Cut do primeiro jogo. As revistas inclusive davam mais destaque a esse jogo. Olha aqui, Director's Cut. E muitas revistas já mostravam previews daquele Resident Evil 2 cancelado. Com a Elsa Walker. Olha ela aqui. Personagem feminina que era no lugar da Claire. Essa revista aqui, a Playstation Remix. Vinha com um CD. Eu vou tentar mostrar para vocês. Olha aqui ó. Movie Resident Evil 2. E você vê a gameplay com a Elsa. Inclusive essa gameplay com a Elsa. Foi material de divulgação na época aqui no Japão. Quer dizer. Todo mundo dando atenção. Mas os olhares estavam para o lançamento do jogo mais recente. Que estava batendo a porta. E isso prejudicou ainda mais o Sega Saturn no mercado ocidental. E eu acho que foi uma fagulha. Uma pequena fagulha para o lançamento do Dreamcast logo um ano depois. Pois vale lembrar que Resident Evil 2. Como tantos outros jogos. Estavam previstos para o Sega Saturn. E não para o Dreamcast. Como mostra esse trailer do jogo com a Elsa Walker. No final você pode ver Playstation. E depois Sega Saturn. A relação da Sega com a Capcom se estreitou bastante. Por causa de Resident Evil. Tanto que a continuação teve uma versão para o console da Sega. Esse Resident Evil. Que além dos dois CDs do jogo. Propriamente dito. Que tem a Claire. E o Leon. Tem também uma demo do Resident Evil Code Veronica. Que na época era para ser exclusivo do Dreamcast. E sério. Era para ser de fato o Resident Evil 3. Documentado tá. Mas isso é assunto para outro vídeo. E para não sair do tema Resident Evil. Eu fiz o vídeo mais completo que você vai achar. Falando do desenvolvimento do primeiro jogo. Com artes conceituais. Entrevistas. Imagens raras. Dá uma olhada lá. Você não vai se arrepender. E outro. De como foi feito o Resident Evil Code Veronica. De como foi feito o Resident Evil Code Veronica.